Nós estamos falando da sua preferência para essa eleição de amanhã, é um detalhe ao término neto, que é o ator do presidente. Já se achar, vou conhecer com ele, ele vai voltar, ele é o nosso presidente, já tenho compromisso com ele, e através dele também, que me dou com ele desde criança, desde quando nós morávamos, além do recanto do Viagas, que jogávamos bola pelada, tudo, nós somos amigos, então, além de ser presidente, ele tem um compromisso comigo de me ajudar, me auxiliar em tudo que for para Caxias. Deputado, muito obrigado, nós temos um jornal, que é um pouco reduzido, mas o senhor, não sei se deu, para entender mais ou menos qual o seu pensamento diante do eleitorado, de Caxias, da região, do estado do Maranhão, para que o senhor passe a legislar a partir de amanhã, depois de eleito. Muito obrigado, muito obrigado por ter concedido essa entrevista. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. Só lembrando que a Assembleia Legislativa, ela foi renovada em 57%, apenas 19 deputados estaduais conseguiram se eleger. Então, essas são as informações aqui, o plenário da GIPI, que é onde acontece amanhã, a partir das 9 da manhã, a posse dos eleitos em 2018, deputados estaduais eleitos, 42 deputados. Júlio Massilva, com imagens de Carlos Sérgio, para a TV Guanaré. E aí, transmissão ao vivo, direto da Assembleia Legislativa de São Luís, para todo o Brasil e o mundo. Encerrou, beleza. Mais uma concluída, obrigado meu senhor, por mais uma transmissão. Amém. E aí, transmissão ao vivo. Obrigado.